Eu já estou com a minha convidada no estúdio, a Thalita Lemes. Ela é fonoaudióloga e hoje nós vamos falar sobre, claro gente, a respeito de aparelho auditivo, nós vamos falar sobre exames. Que tipo de exames que dá para se fazer num bebê, vamos imaginar assim, que pode aparecer algo diferenciado a respeito da audição? Então, isso é tudo com a Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Tamires, e você? Bem, eu estou super feliz que você está aqui. Muito obrigada pelo convite. Porque é bom a gente falar um pouquinho a respeito deste assunto, porque muitas pessoas, dizem que cada um no seu quadrado, são leigas. Então, nós temos que ir em busca de profissionais. E hoje nós estamos aqui com uma profissional que é a Thalita Lemes. Nós vamos começar por audiometria. Vamos saber o que é? Eu sei que sempre tem algo mais, né? Thalita, é contigo. Tá. Então, Tamires, a audiometria é um exame de audição, né? Existe a audiometria tonal e a audiometria vocal. Vou falar um pouquinho, primeiramente, da audiometria tonal. O diferencial. Isso. A audiometria tonal é para aferir o quanto o paciente está ouvindo. Então, por exemplo, ele chega na clínica e fala, Thalita, eu tenho dificuldade para ouvir. Eu detecto o som, até detecto, percebo que tem o som, a fala, porém, eu estou com dificuldade de discriminar a fala. É o que mais chega para mim na clínica. Tipo assim, não estou ouvindo nitidamente. Não estou ouvindo nitidamente, exatamente. Então, eu faço esse exame, né, para detectar ou descartar se o paciente tem uma perda de audição. Com ele, eu consigo saber o tipo de perda auditiva que o paciente apresenta e o grau de perda auditiva que ele apresenta também. Agora, isso já com uma certa idade? Não, não. Tem de diversas idades. Tem pacientes jovens, tem pacientes adolescentes, tem pacientes idosos. Então, várias faixas etárias. Agora, você falando de pacientes idosos, né, que vai chegando uma idade já, que vão perdendo um pouquinho da audição. Sim, sim. É comum isso. Isso é comum. É comum. Esse nome, tem até um nome, um termo técnico, que é a presbiacusia. Que a presbiacusia é a perda de audição por envelhecimento mesmo. Assim como existe outra presbiopia, presbifonia, que é da voz, por envelhecimento dos órgãos mesmo. Aí tem a presbiacusia, que é da audição. Agora, não tem uma idade assim, né, a pessoa que vai pegando mais idade, por exemplo, e vai perdendo a audição. Não tem a idade certa. Tem pessoas que começam mais cedo, tem pessoas que é mais tarde. Sim, sim. Como é que é? É, tem pessoas que começam mais cedo e tem pessoas que começam mais tarde. Porém, a presbiacusia, a gente coloca aí a partir dos 60, 65 anos. É? É, mas pode aparecer antes, sim. Tão cedo assim. Porque daí vai ter vários fatores, né, de risco. Pessoas hipertências, diabéticas, que tomam medicamentos. Os medicamentos também podem provocar a perda de audição. O diabetes pode causar isso, então, a perda de audição? Sim, diabetes é um fator de risco para desencadear a perda de audição. Mas, nossa, mas por que isso será? É, todo o metabolismo nosso, né, tanto é que também, através do exame da audiometria, também é indicado fazer exame de audição, porque a hipertensão, diabetes, tudo isso influencia. Viu só, gente? É, então tem que tomar cuidado. Quem tem todas essas doenças devem fazer, né, os exames audiológicos, avaliação audiológica, né, procurar ajuda, até para monitorar, né, para ter um controle. Ótimo. Vamos falar também sobre um exame diferenciado, né, acho que é um exame mais sofisticado, sei lá. Eu nunca ouvi falar deste exame, que é o exame PEAT. O que é esse exame PEAT? Isso, o exame PEAT, ele é um exame pouco conhecido, são mais nas cidades grandes que se conhece ele. PEAT é uma sigla brasileira, né, que significa potencial evocado auditivo de tronco encefálico, né. O PEAT, ele é um exame totalmente objetivo, diferente da audiometria, que é um exame subjetivo que eu preciso da resposta do paciente, o PEAT eu não preciso da resposta do paciente, né. Então, é indicado o quê? Em bebês que falham no teste da orelhinha duas vezes, né, e o teste da orelhinha, quando o bebê falha, existe um protocolo, que daí se falhou duas vezes, é encaminhado para o PEAT para descartar ou detectar a perda de audição no bebê, porque com ele eu consigo saber se existe perda de audição ou não, né, sem precisar da resposta do paciente. Então, em crianças também, né, abaixo de cinco anos, que não é possível fazer audiometria, então é indicado também, ou também indivíduos especiais, né, com deficiência intelectual ou algumas síndromes, como eles não têm o cognitivo preservado, não entende comandos para fazer audiometria, é indicado o PEAT, porque daí ele vai avaliar tudo sozinho, né. E também é indicado em pacientes simuladores, por exemplo, o paciente está alegando, entrou com uma ação na empresa, alegando que ele perdeu a audição na empresa, devido ao ruído que tem na empresa, que existe a perda auditiva induzida por ele. Sim, tem empresas, indústrias que são barulhentas? Sim. Então, aí tem casos que o trabalhador entra contra a empresa, né, uma ação, e aí, mas por exemplo, ele não tem, ele está simulando na audiometria que ele perdeu a audição, né, e aí se faz o PEAT, porque no PEAT não tem como o indivíduo simular, ele detecta sem o poder, sem o precisar da resposta dele. Hum, é esse exame que você tem aqui, que é o especial? Isso, esse exame. Sim. E assim, ele é bem mais profundo, né, isso eu estou falando de detecção de perda de audição, né? Sim, e bastante interessante. Então, esse exame que tem só nos grandes centros, vamos falar assim, você tem então este aparelho? Sim, aqui em Umarama eu faço. Aqui, ó, viu gente? Que bacana, ó o diferencial. Assim, nós ficamos sabendo que existe um aparelho bem sofisticado, diferente para fazer esse exame. Sim. Né, Thalita? Isso é bom demais. É. E aparelhos auditivos? Tem também. Você trabalha com... Tem, né? Sim, eu trabalho com aparelhos auditivos, né, e desde aqueles intracanal, que vai bem dentro do ouvido, como também os modelos que vão atrás do ouvido, que é o retro-audicular. Faz o marquinha. Isso, isso. Mas hoje, todo mundo pensa, quando fala, ah, atrás do ouvido, é aquele grandão, com uma manguerona, com molde. Isso. Não, não é nada mais disso. Esteticamente não fica bem? Não, ele fica super... Discreto. Discreto, imperceptível, não vai mais molde. A parte de trás dele é uma pequena parte, não é mais aquela parte que é grande. Sim. Então, hoje em dia, os aparelhos estão bem sofisticados, tanto esteticamente, falando... Modelizou bastante. Isso. Como também a tecnologia que melhorou demais, né? Isso é verdade. Aí, viu, gente? É. Quanta coisa. Porque o tempo está passando... Hoje a tecnologia, né, avançou muito. Avançou. E assim, se o paciente quiser testar o aparelho antes, tem como também. 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 Então, assim... Um test drive. É, um test drive, exatamente. Então, se o paciente, né, ah, eu quero comprar um aparelho auditivo, eu fiz avaliação, fui no otorrino, fui na fono, ela fez um exame, né, em mim e detectou que eu tenho perda de audição e foi indicado aparelhos auditivos. Mas eu não sei se eu vou me adaptar, porque a adaptação demora e tem pacientes que, infelizmente, não se acostumam, né? Então, tem como fazer um teste com aparelhos auditivos para ver se você vai se sentir melhor, né, para ver se você vai sentir benefício para você adquiri-lo. Nossa. É. Olha só. Uma bela de uma profissional, aí também com aparelhos diferenciados. Agora, com tudo isso, existem exames ainda mais profundos para se fazer a respeito disso ou não? Tem outros exames que avaliam outras partes da orelha, né? Por exemplo, quando eu faço audiometria tonal e audiometria vocal em que eu falo umas palavras, tem sempre um complementar que eu faço também, que é o impedanciometria. Que é o impedanciometria, ela avalia a parte da orelha média, porque assim, Tamir, nosso ouvido é dividido em três partes, né? Tem a parte da orelha externa, a parte da orelha média, e a parte da orelha interna. Então, existem exames que avaliam cada parte do ouvido. Esse, por exemplo, que eu citei agora, que é a impedanciometria, ele vai avaliar a parte da orelha média, que é a membrana timpânica, os ossos do ouvido, aqueles três ossos do ouvido, a bigordo, martelo e estribo, né? E a tuba auditiva. Então, assim, pacientes, por exemplo, que sentem líquido dentro do ouvido, que tem infecção, dor de ouvido, esse exame é muito indicado, né? Porque ele detecta pra ver se tem presença de líquido dentro do ouvido, né? Como que a membrana timpânica está funcionando, se ela está vibrando quando chega um som, se os ossos do ouvido estão também em movimento correto. Então, tem tudo isso. Nossa! Nossa, gente, que explicação! Isso é uma aula, hein? Que bacana! Nossa, Thalita! Que maravilha! Tem pessoas, tem pessoas que pra piscina é um problema sério, por motivo da água no ouvido, banho, né? E como que fica isso? É uma deficiência que tem ou não? Alguns casos precisam, sim, de cirurgia, aí é o otorrino que vai fazer a cirurgia, né? Sim. Mas existem também tampões, os tampões, que é até a fonoaudióloga que faz esse tampão, né? Já chegou pacientes com esse problema pra mim, né? E a gente faz o tampão pra ele, tem várias cores, que na hora do banho, na hora de entrar numa piscina, ele coloca esse tampão que faz com que não entre água no ouvido dele, né? Pra que não sinta dor, porque tem pacientes que tem isso mesmo. Em alguns casos é indicado a cirurgia que isso vai ser o otorrino que vai ver, mas em outros casos não. Mas o que que, vamos falar assim no português, claro, né? O que que falta no ouvido, assim, que entra água e dói tanto? Não, então, às vezes pode ser que o paciente, ele tem uma infecção de ouvido, né? Tem pessoas que tem infecção de ouvido frequente. Então, isso, entrou água, vai doer, né? Então, pode ser esses pacientes também, né? Como pode ser um paciente que não tem nada na orelha média, na parte da orelha média. Tudo funciona normal, porém, o ouvido dele pode pegar mais umidade, que a gente fala, né? Onde pode desencadear a dor. Ótimo. Eu vou fazer uma perguntinha pra encerrar. Porque, olha, esse papo aí é bem interessante. Você já atendeu alguma criança com alguma coisa dentro do ouvido? Milho, feijão, isopor? Esta semana eu vi uma situação, vou pra casa, porque tem gente que colocou isopor no ouvido. Acontece? Sim, eu já atendi. Eu atendi já uma criança, em que foi até em um momento que eu estava dando aula, numa supervisão de estágio, né? Não foi bem eu que atendi, foi minhas alunas, mas eu estava lá como supervisora, né? E a minha aluna falou assim, professora, vem cá, fazendo um favor. Existe membrana típânica azul? Falei, não, não existe membrana típânica azul. Ainda falei assim pra ela, só se for um avatar, né? É verdade. Aí ela falou assim, não, porque está tudo azul dentro do conduto da criança. Aí eu fui lá, fiz a metoscopia, que é olhar dentro do ouvido, né? E tinha uma bexiga estourada. Meu! Então ele estourou a bexiga e colocou dentro do ouvido. Era uma bexiga azul. Não acredito que até é isso. Aí, nesses casos, imediatamente, você tem que fazer um encaminhamento para o otorrino, para que ele faça a limpeza, a lavagem, né? É, o otorrino tem que fazer quase que uma micro cirurgia, né? Gente, que coisa absurda. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado aí para o pessoal de casa, para quem está te assistindo, né? Com essa... Adorei o bate-papo, sério mesmo. Muito obrigada. Muito bom, muito bom mesmo. Como é gostoso conversar aí, né? Com as profissionais na área da saúde. Fique à vontade, dá teu recado. Eu que te agradeço, tá, Tamires? Muito obrigada pelo convite. Adorei trazer informações importantes aqui, né? É importante que as pessoas levem a sério a audição, né? Que... Ah, eu não ouço, né? Mas eu vou deixar para fazer o exame quando tiver... Mais tarde. Mais tarde. Não. Procure ajuda o quanto antes, porque quanto antes for detectado, né? Controlado isso, né? Melhor vai ser, né? Então, muito obrigado pelo convite, me trazendo aqui para essas informações, tá? E eu vou deixar o meu contato aqui para quem precisar me procurar. A clínica chama Clínica da Audição, tem o Instagram, tem a minha fanpage também. E tem o WhatsApp que eu vou estar deixando aqui, que é o 999495801. Ótimo. E do Face, como que eu vou encontrar você lá? É Clínica da Audição. E no Instagram também? Clínica da Audição Umarama. Ótimo. Assim, vocês podem procurar essa doutora maravilhosa. É uma doutora no assunto. É uma doutora no assunto. Eu amei, viu? Tá, muito obrigada. Obrigada, Anitta. Que Deus abençoe grandemente. Sucesso. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês.